Pessoas iguais a você estão ganhando dinheiro mudando de vida através da internet. Acesse agora mesmo o primeiro link na descrição. Mas o que foi que virou o seu game? Tipo, você vende produto digital hoje, PLR. Mas teve uma virada de chave aí do início, pro cara que não fazia nem mil reais por dia, pro cara chegar a fazer 30. A virada de chave, me perguntaram isso daí esses dias. Por sinal, foi um amigo pessoal. Eu consegui discernir muito rápido o que eu queria fazer pra ganhar dinheiro. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu usei o Renda Extra no Instagram e tal, com a minha imagem, pra ver a cor de alguma grana. Eu sabia que eu não queria continuar fazendo aqui. Logo no primeiro dia eu já tirei essa conclusão. De que eu não queria ficar falando, ó galera, compra aqui, não sei o que, muito bom. E ter que ficar convencendo o cara ali depois que o curso é bom. Isso daí é muito legal, se você quiser fazer, sei lá, até 20, 25 mil reais por mês, tá ótimo. Tu pode fazer isso daí. Você vai trabalhar ali, sei lá, 6, 7 horas por dia, tu vai conseguir fazer um valor até mais superior a esse sanchão. Tu com certeza deve conhecer, é afiliado que fica ali no X1 e ganha mais que isso. 100 mil, tem muito. Pois é, existem muitas pessoas. Só que o que eu falei, cara, eu não quero ficar no celular. Eu quero apertar uns botões, sumir do mapa e tá dinheiro caindo. Então, rapidinho eu consegui achar algo que encaixava certinho no que eu queria, que foi o PLR, que é o vender sem aparecer. Pra quem não sabe, PLR seria um fundo branco, uma letra preta passando aqui, que não tem a cara de ninguém e no final tu vende um produto. Então, basicamente foi isso que eu escolhi. Eu falei, olha... Mas como foi que tu conheceu o PLR? Finch. O Finch tava falando, ó, não, ó, eu vendo o PLR, que diabo que é isso? E daí ele começou a explicar que era um produto que ninguém mostrava a cara, que tu comprava um produto americano, traduzia e não sei o quê. Então, eu conheci através do Tiago, mas eu não aprendi com ele. Eu aprendi vendo os gringos fazendo e aí eu fui aprendendo como é que fazia e tal. Mas enfim, aí... É... Eu lancei o primeiro PLR, logo no primeiro PLR, que foi quando eu comprei a mentoria do Sanchão, a gente conseguiu fazer 23K. Aí eu falei, caralho... Tá, então identificamos uma coisa aqui. Você aprendeu com os gringos e tudo mais, mas depois da mentoria do Sanchão, teve alguma parada aí. Assim, ó... É... Eu não era completamente leigo antes da mentoria do Sanchão. Eu já sabia... Eu sabia fazer tudo menos testar as paradas. Foi por isso que a mentoria dele caiu tão bem. Quando eu comprei a mentoria do Sanchão, era... É... Era testar criativo, testar público e escalar campanha, né? Isso, tudo isso. Era o basicão do tráfego. E foi o que eu falei pra ele na hora que a gente tava voltando ao almoço hoje, que a gente... Eu testava tudo torto antes. Eu fazia, sei lá, 30 campanhas pra testar o mesmo criativo. Aprender a testar inteligente. É, exato. Eu aprendi a gastar o meu dinheiro de maneira inteligente na mentoria do Sanchão. Então, a mentoria dele ajudou muito, mas o principal que me ajudou pra fazer eu acertar a mão logo nesse primeiro produto foi ficar com os olhos arregalados pro que a galera fazia lá fora. Mas sabe por que eu te falei? Nem podia ser qualquer outra mentoria, né? Porque a mentoria do Sanchão... Eu falei por quê? O que que acontece muito, principalmente na nossa trajetória aqui dentro do marketing digital, às vezes a galera pensa assim, meu Deus, preciso do conhecimento da NASA pra poder destravar aqui meus tantos dígitos. Só que às vezes, mano, é uma sacada. É um negocinho que você não tá enxergando. É um areinha que tá no teu olho ali e às vezes, tipo, ah, você tava testando, tipo, o criativo tava testando da maneira errada. Pô, mano, um negocinho que você talvez não sabe... Exato. Isso aí que eu acho que tem o poder. Cara, tem algo que eu li num livro uma vez, isso aqui é poderoso demais. Se você tá fazendo alguma coisa que ainda não tá dando certo, é porque tem alguma coisa que você não sabe. Por exemplo, sei lá, deve existir alguma configuração muito específica aqui nessa máquina, um fiozinho que você desconectar que ela vai pifar, que ela não vai funcionar mais. Eu entendo o marketing digital como a mesma coisa. Por exemplo, um exemplo real agora. Se você coloca muito orçamento na tua primeira campanha com um criativo novo no Facebook, vai vir tudo cagado. Sabe? Tu tá querendo colocar verba num negócio que não tá validado. E qual que é o detalhe aqui? Se não tá validado, coloca pouca verba pra você não gastar muito e não correr risco de gastar muito dinheiro em algo que não tá validado. Isso daí é óbvio. Só que se você não tem isso claro, tu vai se f***. Aí é onde entra que a galera pensa que é dinheiro. Ah, eu não faço tráfego pago porque eu não tenho dinheiro pra invertir. Foi isso que o papai ensinou pro nenê. Exato. Exato. Exatamente. Exato.